Mais uma luta aí da nossa competição de duplas, infelizmente um dos participantes do time Meteoro de iframe aí não vai conseguir participar, o PC dele não tá ligando e pra não ficar apenas um WO, o jogador Geox vai lutar sozinho aí no 2x1, pelo menos pra ver algum combate, então é isso, simbora, time Meteoro aí contra o time Death no 2x1 mesmo. Geox ali vai se defendendo as estruturas, defende primeiro os ataques, jogou os dois no chão ali, já explodiu o guerreiro, meu Deus, o arqueiro fica sozinho agora ali já, com metade do HP, meu amigo. Dream of Dooms em cima do arqueiro, Geox vai lhe segurando bastante o dano na super armadura, sem muitos problemas, temos o x1 agora rolando, Hazen Shuriken em cima dele ali, não acertou, vai empurrão. Geox vai se aproximando de pertinho, vai chegando, jogou ali, a erupção, Dream of Dooms, e a Raban pra fazer a explosão, meu amigo. Geox sozinho fez o trabalho inteiro ali, finalizou o arqueiro também, levou o primeiro round, rapaz. 1x0 aí pro time Meteoro de iFrame, rapaz. Começando mais um round. Geox novamente vai chegando, mais uma vez temos ali a erupção, Dream of Dooms, causa bastante, dano no arqueiro, o guerreiro. O correiro não consegue responder ali, ele vai pra cima, acaba tomando também alguns ataques, nada muito preocupante. Geox vai devagarzinho ali chegando em cima do guerreiro. Temos agora o engage dele em cima do arqueiro, ele vai tentando ali segurar os dois, levou, jogou o guerreiro no chão. Não teve como prolongar o combo, vai pra cima, rigidez agora em cima do arqueiro também, o Geox vai causando ali CCs em cada um, um pouquinho em cada um, novamente ali muito dano, o guerreiro consegue puxar o grebe, o arqueiro já tava ali nas costas soltando o flechado e finalmente o Geox é forçado a utilizar o escape. Geox vai voltando pro combate agora, lá vem o primeiro Dream of Dooms dele, defendido ali sem muitos problemas, o arqueiro tomou a rigidez, ele tentou ir pra cima, temos o guerreiro no chão, o guerreiro é forçado a utilizar o escape. Geox por um tempo agora tem o x1 ali com o arqueiro, ele pode aproveitar essa oportunidade, o guerreiro já volta pro combate agora. Os dois tão juntinhos, o HP desce pra 50% agora, o Geox tem mais oportunidade, o arqueiro vai tomando bastante dano ali. Geox se afasta novamente, vai se recuperando, 30 segundos pra acabar a partida, não tá fácil de matar essa feiticeira rapaz. Lá vem o Dream of Dooms na cabeça, o arqueiro toma todo dano, lá vem a sequência, Geox tá no chão, é a chance do time! Death! E eles aproveitam muito bem, eles fazem a finalização, empatam a partida 1x1, mesmo aí no 2x1, Geox tá dando um trabalho gigantesco, a gente já tá ligado já que feiticeira na mão certa, nesse cenário de 2x1 ou mais pessoas contra, consegue desenrolar a situação, né? Lá vem o Dream of Dooms, o arqueiro defende, toma bastante dano ali o Geox agora, vai pra cima no engage, temos ali um knockdown agora em cima do guerreiro, o guerreiro já é forçado a utilizar o escape, o Geox já começa a avançar pra cima do arqueiro, o dano é grande, ele vai colocando pressão, o arqueiro vai tentando ali aproveitar, e é forçado a utilizar o escape também, o Geox força os dois a utilizar o escape, o guerreiro demorou demais pra voltar pra ajudar o parceiro, agora temos mais uma vez o x1, o arqueiro vai voltando agora, tomou empurrão, o knockdown entrou, o guerreiro chegou junto ali dando follow-up no CC que o parceiro criou, e o Geox foi forçado a utilizar o escape também, ninguém mais aí tem o escape nas mãos, o Geox volta pro combate, ele vai se defendendo ali nas estruturas, vai pra cima, knockdown em cima agora, o guerreiro vai pra cima, e o dano é muito grande, novamente o Geox explodido, 2x1 pro time Death, vamos lá, começa mais um round, Dream of Doom ali em cima, defendido, sem muitos problemas, o arqueiro tenta chegar ali com a empurrão, Geox usa as estruturas, por enquanto tá safe, lá vem mais um Dream of Doom, jogou ali, defendido de novo, Geox pulou pra cima, o arqueiro tá no chão, o arqueiro foi forçado a utilizar o escape, o guerreiro tomou um empurrão, foi sada no lombo, defendeu tudo, foi nas costas, não conseguiu fazer nada, lá vem mais um Dream of Doom na cabeça do guerreiro, ele vai defendendo, Geox já fica esperto ali que o arqueiro já tá voltando pro combate, Dream of Doom, essa vez não conectou nada, o time Death resolve ele ficar mais na defensiva, eles não querem ir pra trás daquela caverninha, o Geox vai segurando a onda ali, Dream of Doom novamente, defendido, ele vai pra cima agora, foi pra cima do guerreiro, o guerreiro toma bastante dano, consegue puxar o grebe, o Geox já cai puxando o escape, Geox tendo ali, dando o engage em cima do guerreiro, e tendo que desviar das flechas, é um cenário complicado, ele não consegue, chegamos aí a 40 segundos, o HP desce pra 50%, parece que o arqueiro puxou ali o buff da Awakening, Dream of Doom ali passou pelas estruturas, Geox vai nas costas ali, tenta puxar um CC em alguém, não consegue conectar nada, a erupção não entra, Geox desvia dos ataques, volta de novo pras estruturas, 10 segundos, Geox tem pouco tempo pra fazer alguma coisa, lá vem o Dream of Doom, não conectou o guerreiro, ele vai pra cima ali do arqueiro, e aí não teve jeito, na diferença de tempos, o Geox é eliminado, jogou bastante, jogou muito bem o Geox aí, mas o 2x1 é bem complicado, bem difícil, então temos aí a vitória do time Death, o time Death segue adiante, segue adiante na competição aí, na tabela de vencedores, o time Meteoro em iframe continua na tabela de repescagem, vamos torcer pro THG resolver os problemas lá com o PC dele, mas a gente vai ver esse time jogando novamente ainda, então é isso.